Meu Deus, moço, olha isso, moço, olha esse carro, velho Você tá doido, jovem Olha lá, velho Sabia que eu ia achar ele Sinaya Duas noites, cara, esse carro dele tá muito calmo Mais, mais, mais Estana de cimentinha Você tá doido, irmão Aô, Mbèbi Noio, não desgrava, mano Tu é louco, cara, esse carro dele é topo demais Demais, meu Não tem base, não, moço Não tem base, um carro desse, moço Tu é doido, jovem Nós temos a lenda, vamos ver onde é aí Esse carro não anda, desfila, moço Olha isso Ele tá é doido A leveia, jovem A leveia A leveia, jovem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, rapaziada. Tchau, tchau. 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 o carro sai coisa nada, ele ficou puto com a praça de pedágio, porque ele tinha parado no pedágio antes, pra ver do tag dele que não tava abrindo, daí ele falou que a moça do pedágio falou que tava tudo certo e ele seguiu o viagem, daí aconteceu o fato, mas nada demais, já foi pro seguro, já vai arrumar, daqui uns 60 dias fica pronto e vamos meter ele fixa de volta, podemos desaguar, na hora eu fiquei bem abalado, faz pouco tempo aconteceu o acidente do BM lá, final do ano, novembro, foi em novembro que aconteceu o acidente do BM, tipo faz pouquinho tempo, faz 6, 7, 9 meses, menos de um ano, daí já dá ali outra fatalidade dessa, querendo ou não, o cara, o cara fica meio abalado, imagina, quem é que quer, né, bater assim, em seguida, um na meio do outro, ninguém quer, mas isso não podemos animar, olha o imecão, tô rodando, traçadão, top, aí temos aí, não podemos animar, vamos correr atrás agora, ficar um pouquinho parado, talvez fazer uma, vou fazer umas viagens com o Márcio um barbão aqui, vou mostrar o barbão pra vocês, desde a interna, tudo certinho, ó, meter um som zerão, botota, bagulho, um pouco de lá mesmo, aí vamos ficar um pouco por casa agora, de férias, digamos, né, mas não podemos desanimar, desanimamos no começo ali e tudo, mas bobagem mesmo, o Márcio tá de boa já, tá, o Márcio não dá muita bola, ah, ele fica, ele, ele fica chateado, fica, qual é o patrão que não vai ficar chateado de bater o caminhão, mas ele entende, ele entende que não é culpa do cara, tipo, ah, eu não, não sabia que tinha um carro na frente do caminhão na praça de pedagem, foi falta de atenção minha, foi falta de atenção, mas também a culpa não foi toda minha, porque o cara já vai no sem parar, porque sem parar, né, o nome já disse, sem parar, daí o cara vai adivinhar com o carro parando no pedágio lá, no sem parar, o cara não tem como adivinhar, tem como ver, mas eu vi, preenchei, derrapou, já tava tarde demais, mas vamos dar ele, vamos dar ele pra não levar, né, tchau.